Oi, gente! E aí? Essa cara de cansada aqui, né, gente? Mas vai assim mesmo pra vocês. Eu tô querendo estar gravando um vídeo desse jeito, com a cara limpa, né? Pra vocês, ver como é que eu estou. Estou bem, graças a Deus. Tô passeando com a Ivinha aqui, na minha calçada aqui de casa, né? Hoje está fazendo 60 dias. Gente, já fui lá no meu Instagram, já agradeci. Agora eu tinha que vir aqui no canal, né? Agradecer a todos vocês. Dizer, gente, que eu tô muito feliz de eu ter conseguido chegar até aqui. Quando eu iniciei esse jejum, eu não falei quantos dias eram. Eu fiquei deixando me levar. E aconteceu o que me levou. Hoje eu amareci bem cansada. Estou muito cansada, muito enjoada também. Enjoada demais, 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 demais. Não por ver cheiro de nada, porque eu não sinto cheiro, né? Sinto cheiro de alguma coisa. Não sinto cheiro de nada. Pra comida que eu faço, nada. Nem de café, nada mais. Mas, assim, enjoada, assim, sabe? Joada, enjoada, enjoada. Eu ia ser bem enjoada mesmo. Meu jejum acabou agora, 4 horas da tarde. Finalizou, né? Dois meses de jejum, graças a Deus. 60 dias. 60 dias. Dizer pra vocês, gente, que até eu me admiro falando de mim mesmo. Segundo a pessoa. Porque esse jejum não foi fácil pra mim. Mas também não foi impossível, né? De ouvir crítica das pessoas. Pessoas falando. Pessoas que não conhecem o jejum. Pessoas criticando. Pessoas dizendo que eu estou mentindo. Pessoas, sabe? Gente, é um absurdo. Gente que só quer saber do meu peso. Sabe? Gente que só quer saber do meu peso. Tem gente que só pergunta pelo meu peso. Não pergunta se eu estou bem. Não pergunta se eu vou acabar com o jejum. Nem nada. Só pergunta quantos quilos eu estou pesando. Gente, sabe? Queria, sim, que essas pessoas que perguntassem tanto quantos quilos eu estou pesando tivessem coragem de fazer um jejum pra elas se pesarem na balança e ver quanto elas estão se pesando, né? Porque desde o início eu falei pra todo mundo que esse jejum não era pra emagrecimento. Falei, falei, falei pra todo mundo. Mas eu sei que tem muita gente fazendo jejum pra emagrecer. As meninas. Tem muitas meninas aí que me seguem que estão fazendo jejum pra emagrecer. Então, de vez em quando, compartilhava uma foto. De vez em quando, compartilhava alguma mensagem. E as pessoas lascam o pau em mim, né? Lascam o pau em mim. Mas tudo bem. Tudo eu entrego pra Deus. Porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Ele que me dá força. Ele que me deu força. Pra me seguir. Pra me conseguir chegar até aqui. Ele que me deu força. Não foi outra pessoa. Deus sabe o que eu passei. Deus sabe o que eu pensei. Deus sabe que eu senti vontade de desistir. Mas eu levantava a cabeça. Quanto mais eu via as pessoas falando de mim. Quanto mais eu via as pessoas criticando, gente. Dali que eu tirava a minha força. Por incrível que pareça. Se eu disser pra vocês. Que quanto mais as pessoas me escolhambavam. Me falavam mal de mim. Mais vontade eu tinha de continuar com o jejum. Mais força me dava. Mais força. Mais força. Mais força. Quanto mais a pessoa dizia. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Que ela é mentirosa. Não sei o que. Que ela não tá fazendo isso. Gente. Mais força me dava. Ai meu Deus. Que maravilha. Que maravilha. Esses haters não sabem o quanto eles me ajudam. Eles pensam que me prejudica em alguma coisa. Que me derruba em alguma coisa. Mas gente. Eles me ajudam pra caramba. Me ajudam mesmo. Sabe me ajudam. Porque quanto mais eles criticavam. Mais vontade eu tinha vontade de continuar. Pra mostrar pra esses haters. Quanto eu sou forte. E eles. Fracos. Né? Então obrigada as haters. Queria muito agradecer a todos os haters aí. Né? Que mandaram mensagem negativa pra mim. Que me criticaram. Que me escolhambaram. Que me chamaram. De tudo que me presta. Desejaram o meu mal. Desejaram a minha morte. Né? Teve gente que foi lá no meu Instagram. Desejou até que eu tivesse uma parada cardíaca. Tá? Que eu morresse. Teve gente que fez isso. Por incrível que pareça. Como tem gente ruim nessa vida. Né? Mas teve gente que desejou até que eu tivesse uma parada cardíaca. Tomara que ela tenha uma parada cardíaca e ela morre aí. Eu não sei como é que ela vai se cuidar. Porque não vai ter médico pra cuidar dela nos hospitais. Até aqui. Não tive nada de parada cardíaca. Graças a Deus. Concluí o meu jejum. Sem sentir nada. Nada de nada. De nada. De nada. A única coisa que eu estou sentindo é porque eu não tenho fome. Eu não sei como é que eu vou comer alguma coisa. Até agora eu não comi nada. Aqui em Manaus já é cinco horas da tarde. Se eu não me engano. Eu pedi pro meu marido comprar uma água de coco pra mim tomar. Né? Eu vou quebrar meu jejum com água de coco. Eu vou fazer um vídeo. Vou mostrar pra vocês. Né? Uma água de coco. Mas comida eu não consigo ainda. Eu não sei o que eu vou fazer pra comer. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque comida eu não... Sabe? Gente, eu estou com isso aqui do céu da minha boca. Cheio assim de bolinha. Tipo como se estivesse ferido. Entendeu? De tanto eu... Passar língua. Passar livar. Então tá muito ferido o céu da minha boca. Muito ferido mesmo. Cheio de bolinha assim. Eu fico só passando a língua o tempo todo pra poder salivar. Porque a minha boca fica muito seca o tempo todo. Seca, 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 seca. Então eu fico passando a língua todo o tempo no céu da minha boca, né? Mas eu não sei o que eu vou comer. Não sei, não sei. Se eu disser pra vocês, não sei. Porque tudo que eu penso me dá nojo. Eu me perdoe por estar dizendo isso. Mas tudo que eu penso me dá nojo. É assim... Eu... Eu não sei, assim. Eu ainda vou ver. Ainda vou... Ver como é que eu faço. Mas quando eu for tomar água de coco, eu vou mostrar pra vocês. Vou gravar, montar pra vocês. E talvez eu coloque até hoje de novo esse vídeo, né? Porque... Pra vocês verem, acompanhar. Mas comida, comer alguma coisa, eu acho que eu não vou comer hoje. Se eu for tomar alguma coisa, eu vou... Eu ia... Pensei numa fruta, mas também não consigo comer fruta. Aqui em casa tem... Tem laranja, né? Eu ia fazer um suco de laranja e tudo. Mas eu não sei. Não sei, gente. Eu não sei, não sei. Porque a ânsia de vômito tá muito forte hoje. Muito forte mesmo. Então, gente. Agradecer a todas vocês que estiveram comigo. Todos vocês. Eu vou fazer um... Eu vou fazer... Como é que se diz? Um diário do... Meu jejum de 60 dias. Um dia eu vou estar todo dia postando um vídeo falando de alguma coisa pra vocês. Tá? Eu sei que tem muita gente que quer saber meu peso. Muita gente quer saber quantos quilos eu estou pesando. Muita gente quer saber como eu vou quebrar meu jejum. O que que eu tô sentindo. O que que eu vou sentir. Se eu vou no médico. Né? Muita gente tá me perguntando sobre isso. Então, tudo. Eu vou fazer um diário pra vocês do jejum. Tá? Tá na minha lista aqui já. Vou fazer um diário do jejum pra vocês. Vou postar tudo no canal. Tudo no canal. As principais notícias. As principais coisas eu vou postar no canal pra vocês. Tá bom? Não se preocupe que eu vou postar peso. Vou postar quantos quilos eu perdi. Vou mostrar pra vocês. Eu não ia fazer isso. Mas eu vou fazer em consideração as meninas que fizeram o jejum em questão de peso. Tá? Então, eu vou fazer isso por causa delas. Não por causa dos haters. Não por causa de outro tipo de pessoas. Eu vou fazer por causa das meninas que estavam fazendo jejum pensando em perder peso. Porque esse meu jejum não foi pra perder peso. Esse meu jejum foi em provas vítimas da Covid. A pandemia. As pessoas que perderam seus entes queridos. E a morte, a fome no Brasil. Essa situação que a gente tá vivendo aí. Com o auxílio miserável, né? Que esse governo vai dar pras pessoas. De R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 300,00 e pouco. Então, gente. É um absurdo o negócio desse. Mas, o que pode fazer? Eu quis terminar esse jejum hoje. Dia 1º de abril. Porque, gente. Deus sabe todas as coisas. Esse é um mês de bênção pra gente. Se Deus quiser. E vai dar tudo certo, tá? Tudo certo. Hoje eu vesti esse borinho meu, gente. Borinho onde eu tava... Faz tempo que eu não vesti esse borinho. Por muito tempo. Então, eu vesti, né? Esse shortinho meu, gente. Que tá bem folgadinho. Olha. Bem folgadinho. Olha quantinho tá. Bem folgadinho. E eu vesti esse borinho que eu... Faz tempo que eu não vestia, né, gente? Tava acima do peso. E a minha cinta sempre comigo, gente. Muito, muito, muito. Essa cinta eu tô usando ela desde o começo. No jejum. Desde que eu tive bebê. Que eu tô usando essa cinta. Eu passei só uma semana sem cinta. Né? Quando eu tive minha filha. Os médicos não queriam que eu colocasse. Mas eu coloquei assim mesmo. Com uma semana de cesariana, eu coloquei a cinta. E tô até hoje com ela. Então, ela não sai do meu corpo de jeito nenhum. Tá bom? Então, beijão pra vocês. Muito obrigada por esse jejum magnífico. Maravilhoso que foi o meu. E vocês estiveram comigo. Deus é mais. Deus foi bom comigo o tempo todo. Tá? Deus sabe todas as minhas vontades. Todas as minhas forças. Deus sabe o meu coração. Deus sabe o que eu passei. Mas, em nome de Jesus, dei tudo certo. Né? Em nome de Jesus, eu fiz tudo certo. Eu só não vou mais continuar com esse jejum. Agora, prolongado. Porque eu já estou numa situação bem precária. Né? O meu corpo tá numa situação bem precária. É assim, bem debilitado. Bem fraco mesmo. Então, eu vou ter que parar. Mas, pela minha cabeça, pela minha mente, com certeza eu não pararia. Porque eu estou com a mente ótima, ótima, ótima. Com certeza eu não pararia. Vou parar por causa do meu corpo mesmo. E já está com 60 dias. Em nome de Jesus, continua aí a nossa batalha, né? De ajuda com vocês. Tá bom? Tá bom, gente? E dizer pra vocês que quando a gente se acertar e tudo, a gente vai ter aquele nosso grupo, tá? Onde eu vou estar cobrando uma taxa sim. Vou cobrar porque tenho experiência com jejum. Não sou formada em educação física. Não sou formada em nada. Mas eu tenho uma coisa que a maioria das pessoas que são formadas não tem. Experiência. E prática. E eu tenho tudo isso. Porque eu convivi, eu vivi na pele esse jejum magnífico que foi de 60 dias. E eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todas vocês. Beijão. Fiquem com Deus. Tá bom? Não se preocupem que eu vou postar tudo pra vocês. Tchau.